A Associação para a Defesa do Ambiente e Desenvolvimento apresentou hoje ao Presidente da República o projeto Salvar o Planeta Terra. A iniciativa vai contar com o alto patrocínio da Presidência da República e será implementada a nível nacional a partir do próximo mês de julho. Estratégicamente, o projeto visa a plantação de pelo menos 5 milhões de árvores, a maioria frutíferas, que serão plantadas em simultânea por 100 países, incluindo Cabo Verde, que nos dias 13 e 14 de junho estará a dar vida ao projeto Salvar o Planeta Terra. Uma iniciativa da ADAD, a Associação para a Defesa do Ambiente e Desenvolvimento, com foco na preservação do ecossistema marinho e terrestre. O projeto funciona, em primeiro lugar, apresentado por Cabo Verde, em articulação, como eu disse, com vários parceiros. Uma parte será executada em Cabo Verde e cada país executará o seu projeto. Por exemplo, a Guiné-Bissau, já temos a Guiné-Conakry, temos a França, Portugal, Alemanha, vamos envolver a China, a Índia e outros países. Cada país vai executar a sua parte, vai plantar as árvores e vai também fazer as atividades ligadas à preservação da natureza. O projeto foi esta manhã apresentado ao Presidente da República e, a partir de fevereiro, será socializado com a sociedade. Para Cabo Verde, o projeto está orçado no valor aproximado de 200 mil euros e conta com alto patrocínio do Chefe do Estado, abraçado por José Maria Neves, enquanto patrono da Década dos Oceanos e champion para a preservação natural e cultural da África. O feedback foi muito bom, o Sr. Presidente tem uma sensibilidade muito especial para as questões do ambiente e, como se disse aqui, ele é o patrono também das atividades a nível da África ligadas ao ambiente e, como se poderia esperar, a sensibilidade foi muito grande e estamos muito satisfeitos. Mas agora é trabalhar, há muito trabalho. Gostaria aqui também de contar com o envolvimento da sociedade civil e anunciar que nós iremos também apresentar, organizar alguns ateliês antes para envolver a sociedade civil. Do projeto será também lançado o livro As Aventuras em Monte Gordo, da autora Madalena Neves. A obra poderá estar disponível até finais do primeiro trimestre de 2024 e está voltada para a conscientização ambiental numa abordagem infantil-juvenil. Esta é uma nova perspectiva de trabalho, infantil-juvenil, e que será um ciclo. Começamos com Monte Gordo, depois iremos trabalhar outros parques naturais, áreas marinhas protegidas, sempre numa perspectiva de educação ambiental, sensibilização, dando voz às crianças para serem protagonistas e apoiarem nesta atividade de educação e sensibilização ambiental. Até o mês de junho, a altura em que se assinala o Dia Mundial do Ambiente, outras atividades estão na agenda da ADAT para também celebrar o 30º aniversário das Nações Unidas sobre a desertificação, sessões de homenagens e encontro com estudantes universitários.